O farol fez-me aqui ser meu, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando Tua voz, creio em Ti, serei com as pegadas deixadas por Ti, vou andar. O falar do teu coração, a ternura das mãos e na voz. Proclamar que além devem mais do que aquilo que o mundo ensina e mandar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensina nossa fé. Cantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. Pra realizar o que o Mestre ensinou, emocear, restaurar o coração. Ponte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar. Ponte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar. Neste então, quero ser seguido, novo homem nascido do teu coração. Proclamar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz. Proclamar que a vida é bem mais, do que aquilo que o mundo ensina a lutar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. Pra realistar o que o Mestre ensinou, emuciar, restaurar o coração. Fonte de vida, voltar a trotar, a nos alimentar. Fonte de vida, voltar a trotar, a nos alimentar. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em Tua palavra, eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres, Já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu estás no meio de nós. Vivo em ti, Senhor, lindo de Maria. Vivo eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade divina com o Espírito e o Pai. E um dia eu vencer, Tu retornarás. E abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada desta vida, nada desta vida nos separará. Em Tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás. E no Teu perdão me verei. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. E por mil estradas onde andarmos nós, Qual semente nos levarás. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, Porque és meu amigo. Porque sempre comigo, tu estás a falar. No nome das flores, na harmonia das flores, E no mar que murmura, o teu nome a rezar. Escondido tu estás, no verde das florestas, Nas águas em festa, no sol a brilhar, Na sombra que abriga, na brisa amiga, Na fonte que cobre, me gira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria, Ou na dor de cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome, procuro teu nome, E mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, Nas águas em festa, no sol a brilhar, Na sombra que abriga, na brisa amiga, Na fonte que corre, me gira a cantar. Obrigado, Senhor. É mistério, é uma verdade, É mistério, é uma verdade, É mistério, é uma verdade, O puro amor, é só bondade, não é segredo, o que foi escrito, verá Deus, quem ama a Cristo, não é mistério, é uma verdade. O puro amor, é só bondade, não é segredo, o que foi escrito, verá Deus, quem ama a Cristo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Salvador, eu te amo, eu te amo, eu te amo com muito amor. Amém.